Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, correção do QIS de análise combinatória para o concurso de agente educador. Repete, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a correção do QIS, vamos trocar uma ideia rapidamente. Marcão, estou chegando aqui agora, estou meio perdido. O que seria o QIS? Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá pessoal, publicamos nas nossas redes sociais, resumindo a história. Publicamos nas nossas redes sociais o QIS todas as segundas e quartas. Então, segunda e quarta, nas nossas redes sociais publicamos o QIS. E no dia seguinte, rola sempre a correção. Ou seja, a publicação ocorre na segunda e na quarta e a correção na terça e na quinta. Então, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Não deixe de seguir o Matemática para Passar. E claro, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Em algum lugar, aqui embaixo, está escrito inscreva-se. É um botãozinho vermelho. Você vai clicar ali e vai ativar o sininho. Todo vídeo que nós publicarmos aqui vai chegar para você. Então, ative as notificações. Recado dado, sem mais delongas, energia lá em cima. Vamos para a nossa correção do QIS. Está aqui as minhas redes sociais. E agora, bola rolando. Caneta e papel na mão. E vamos que vamos. Olha aí. Quatro médicos. Quatro médicos. e oito enfermeiros trabalham em um posto de saúde. Palavra-chave. Quantas equipes diferentes com dois médicos e quatro enfermeiros podem ser montadas para os plantões? Pessoal, anote isso aí. Falou em equipe, falou em combinação. Legal? Grupos de pessoas. Falou em equipe, grupos de pessoas. Combinação neles. Legal? Então, isso é uma questãozinha de combinação. Anote isso aí. Comissões, equipes, duplas, ideia de grupos de pessoas. Cara, combinação. Tá? Anote isso aí. Anote isso aí. Não troque ideia. Agora, como é que a gente faz o cálculo de uma combinação? Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Legal? Eu vou revisar aqui o método MPP com vocês. Vou colocar aqui algumas combinações aleatórias. Tá? Vamos lá. Combinação combinação de 5 para 2, combinação de 6 para 3 e combinação de 9 para 4. Preste atenção no método. É sempre do maior para o menor. Tá? É um processo bem mecânico. Cara, pega a visão. Tá? Sempre do maior para o menor. Apenas siga o método. Beleza? Vamos lá. Combinação de 5 para 2. Aí você vai fazer sempre o seguinte. Combinação de 5 para 2. 5 abre 2. 5 abre 2. Sempre do maior para o menor. Do maior para o menor. Combinação de 5 para 2. 5 abre 2. 2 o quê? 2 números. 5 e 4. Abre o 2. Divide por 2. 2 fatorial. 2 vezes 1. Pou, pou. 4 por 2 vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Marcão, não entendi. Calma. Segura a onda. Preste atenção no próximo exemplo. Vai seguir uma lógica. Combinação de 6 para 3. Sempre do maior para o menor. Combinação de 6 para 3. 6 abre 3. Combinação de 6 para 3. Do maior para o menor. 6 abre 3. Abre 3 o quê? Números. Começando no 6. 6, 5 e 4. Sempre na ordem decrescente. 3 números. 6, 5 e 4. Abre o 3. Divide por 3. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Facão. Puf, puf. 5 vezes 4, 20. Estou te dando uma mini aula de análise combinatória. De combinação. Combinação de 9 para 4. Responde aí no chat. Galera do Face e do YouTube. Combinação de 9 para 4. 9 abre quanto? 4. Aí você vai abrir 4 números. 9, 8, 7, 6. Marcão, não acredito. 9, 8, 7, 6. Abriu 4. Divide por 4. 4, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Facão. 3 vezes 2, vezes 1 dá 6. Então morreu. Pou, pou. 8 com 4. 8 por 4 vai dar 2. Enxugando a bagunça. 9 vezes 8, 18. 18, 18 vezes 7. 18 vezes 7. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Não é isso? Exato, né? 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 1, 7. 7 com 5, 12. Vai dar 126. O que significa esses números? Para você tirar uma onda. Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5? 10. Quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6? 20. Quantos grupos de 4 eu consigo formar com 9? 126. E assim sucessivamente. Ah, Marcão, poderia fazer 7 vezes 2, 14. vezes 9? Poderia. Vai dar a mesma coisa. Ó. 14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 26. Sovaco igual a quicila. A quicila igual a sovaco. Na matemática, o produto, né? A ordem dos fatores não altera. O produto. Então, pessoal, aqui, com certeza, gerou aquela autoridade. E agora a gente vai matar a questão. Vamos lá. Quantas equipes diferentes com 2 médicos e 4 enfermeiros podem ser montadas? Vamos lá. Eu quero formar uma equipe. Na minha equipe tem que ter quantos médicos? Quantos médicos tem que ter na minha equipe? 2. Só que 2 médicos de quantos? de 4. Então, vai ser combinação de 4 para 2. E... Ó, o E. Na matemática, representa a multiplicação. E... 4 enfermeiros. Opa! 4 enfermeiros. A perguntinha. 4 enfermeiros de quantos? De 8. Lindo. Agora você vai para o cantinho da prova e vai aplicar o método MPP. Combinação de 4 para 2. Olha aí, ó. 4 abre quanto? 2. Ó, 4 abre 2. 2 o quê? Números. 4 e o 3. Abre o 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Faca 1 nos caras, ó. Pou, pou. 4 por 2 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Combinação de 8 para 4. Combinação de 8 para 4. 8 abre quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. 8 abre quanto? 4. 8 abre 4. 4 o quê, Marcão? Números. Né? Começando no 8. 8, 7, 6 e 5. 4, 4, 3, 2, 1. Vou passar o facão em quem aqui, pessoal? No 6, ó. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, ó. E 8, com 4, ó. 8 por 4 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14, 14 vezes 5, 70. 14 vezes 5, 70. Então, aqui dá 6. E aqui dá 70. 6 vezes 70 vai dar 420. Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito, letra C, de churrasco da aprovação. Tá aí, pessoal. Correção do Kiss. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Amanhã, já tem a publicação do Kiss, de mais um Kiss. E o legal é que você tente fazer e acompanhe aqui a correção. Hoje, às 19 horas, você é o nosso convidado. Faremos um mega aulão para o concurso da PM São Paulo. O edital tá aí e, com certeza, vamos arrebentar e vamos acabar com todos os segredos que cercam a prova da PM São Paulo. de matemática. Então, às 19 horas, anota aí na sua agenda. Temos um encontro marcado. Hoje é o grande dia. Legal? E você que está se preparando para o concurso de agente educador, ainda há uma luz no fim do túnel. Aqui na descrição do vídeo, colocamos o link do nosso curso de agente educador. Clica e dá uma olhadinha no nosso curso. Temos o curso de nivelamento. Temos o curso teórico. Temos simulados, interativos, apostilas comentadas em PDF. Então, falta um mês para o concurso. Tem tempo. Há tempo ainda de você correr atrás. Ainda há tempo de você tentar. Cara, vamos tentar. Saia da mesmice. Levanta e anda, cara. Para de reclamar. Você está reclamando desde quando saiu o edital. Tome uma atitude. Não desista. Lute pelos seus sonhos. Porque lá na frente vai valer a pena. Todo o sacrifício. Dá um gázinho agora. Dê o seu melhor. Vai lá. Não desista. Estamos juntos nessa. Qualquer coisa, vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Vamos que vamos rumo à vitória. Legal? Não desista dos seus sonhos. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Fui.